Música Muito bom dia! Bom dia pra você que mais uma vez está conosco em mais uma edição da nossa mensagem do dia Olha, eu vou ser bem sincero com você Quando eu cheguei hoje pela manhã aqui na emissora Quando eu tive contato com a nossa mensagem do dia de hoje pela primeira vez Confesso que achei o tema de hoje um tanto inoportuno, inócuo Talvez até mesmo desajustado para os dias atuais Calma que eu vou te explicar o porquê Não é por culpa do redator não, cuidado Acontece que a mensagem do dia de hoje, ela vai falar de um tema Que para estes tempos de redes sociais Onde todo mundo é amigo de todo mundo e amigo de ninguém O tema de hoje se torna até mesmo inócuo ou mesmo desajustado E sabe por quê? Porque as nossas redes sociais que não socializam ninguém E onde não temos amigos de verdade Elas se tornaram uma verdadeira corrida Uma corrida pela exibição da felicidade Perceba, note que nas redes sociais Nós temos agora uma grande disputa A disputa de sermos mais felizes do que o nosso vizinho de paz Pois bem, meu amigo, minha amiga aí do outro lado do rádio Acredite, viu? Nem tudo, nem tudo o que se passa na sua vida Deve ser comentado ou compartilhado Nem mesmo com quem consideramos como os nossos melhores amigos E não se trata de nenhuma maldade Preste atenção Você se lembra nos tempos de escola Quando perguntavam antes da prova Se estávamos dominando a matéria E todas as vezes que dizíamos que sim E principalmente depois de realizá-la Ao dizer para todo mundo que a prova estava fácil demais E que o total era certo Podíamos esperar que o resultado vinha bem abaixo Do que estávamos desejando e esperando para aquele momento Com o tempo, acabávamos aprendendo a manter a boca fechada E ao ser perguntado, a resposta era sempre a mesma Não sei nada e a nota sempre vinha ótima Você se lembra disso? Acredito que isso acontece ou já aconteceu com todo mundo Ouvindo agora a nossa mensagem do dia Devemos aprender uma lição importante Tentar aplicar em tudo durante a vida inteira Às vezes se torna impossível dominar a felicidade Sabe aquele momento de felicidade que vem no seu coração Principalmente quando acabamos de passar por um período Longo de dificuldades em todos os sentidos Pois é, mas é necessário ter o autocontrole E essencialmente o controle da boca Ficamos sim, ficamos com vontade de sair gritando para todos Para todo mundo ouvir todas as coisas boas Que tem nos acontecido E que finalmente conseguimos superar todos os desafios Estamos felizes, vencer todos os obstáculos E realizar um grande sonho Eu sei, a vontade é enorme, mas calma É certo que bastará dizer tudo isso Para atrair a inveja Então meu amigo, minha amiga E do outro lado do rádio No dia de hoje A lição que fica da nossa mensagem do dia é Guarde no melhor cofre As alegrias pelas suas conquistas O melhor cofre é o seu coração Nós da mensagem do dia Desejamos a você e toda a sua família Um dia positivo, cheio de conquistas e realizações Se elas não vierem ainda no dia de hoje Acalme seu coração E deixe que tudo aconteça no tempo certo O tempo de Deus E lembre-se Em algum lugar Existe alguém dono do maior amor do mundo Olhando por ti Este alguém você pode chamar de pai Pense-nos